O que é Direct no Instagram? Bom, talvez você até saiba já o que é, mas você talvez conheça por outro nome. Então, quando você entra aqui no seu Instagram, aqui na casinha, aqui embaixo, tá vendo? Você vai ficar aqui na tela onde você vê o conteúdo das outras pessoas. E aqui em cima vai ter um balãozinho aqui, ou dependendo do seu celular, pode ser que seja um aviãozinho em vez de um balãozinho. Então, se você tiver o aviãozinho, você clica no aviãozinho, se o seu for o balãozinho, clica no balãozinho. Quando você clica, então, você vai cair aqui nas mensagens que você recebeu ou nas que você enviou. Então, isso aqui é o Direct do Instagram, são as mensagens aí que você manda diretamente para outra pessoa ou que você recebe aí de outra pessoa, beleza? Então é isso, já ajudei, deixa o like, se inscreve aí e até mais.